Se um dia eu disser que eu não te amo, é que eu te amo, aí tá mais Pode acreditar, fechou? Se um dia eu disser que eu não te quero, é que eu te quero, eu tô pronto mais Tenta imaginar, eu não sei fingir Meus olhos dizem mais que minha boca, eu vejo que não tem saída Esse é o jeito meu, nunca me faz feliz, amor que vai durar pra toda a vida Eu não me separo de você mulher, me saiba um belíssimo dia me quiser Se na mega cena eu vencer, fico com você, fico com você Tiro o Barcelona por camisa 10, me cubro de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim se isso acontecer, fico com você, fico com você O que vai mudar? Eu já tô prevendo meu arrependimento e pra evitar qualquer sofrimento Eu já tô concordando antecipado, tentei me afastar e deu errado E eu te peço um beijo, você nem dá mais espaço, mal dobro a esquina E já tô no seu abraço O mundo consegue virar pra gente, tá junto Pesquiso, pesquiso, não vou com saudade, só dá você E tento fugir do seu beijo E tento fugir do seu beijo e minha boca reclama E tento fugir do seu beijo e minha boca reclama E eu já tô prevendo meu arrependimento e pra evitar qualquer sofrimento Eu já tô concordando antecipado, tentei me afastar e deu errado E eu te peço um beijo, você nem dá mais espaço, mal dobro a esquina E já tô no seu abraço O mundo consegue virar som O mundo conspira pra gente, tá junto Pesquiso, não vou com saudade, só dá você No Google, pesquiso, amor E tento fugir do seu beijo e minha boca reclama E vem assim Peseta, peseta, peseta E sabe, sou um cara, não pensei muito da vida E já me contento com um pouco de atenção Antes só pensava em ir pra barro com as amigas Eu no Netflix, o cachorro e o colchão E tem muito espaço, tá faltando alguém Nessa situação eu já virei refém Preciso de alguém que me dê valor E a noite agarradinho só curtindo o amor Pra esquecer a vida Filminho comigo, comentou de orelha Sem papo de amiga e quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Pra esquecer a amiga Filminho comigo, comentou de orelha Sem papo de amiga e quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar E sabe, sou um cara, não pensei muito da vida E já me contento com um pouco de atenção Antes só pensava em ir pra barro com as amigas Eu no Netflix, o cachorro e o colchão E tem muito espaço, tá faltando alguém Nessa situação eu já virei refém Preciso de alguém que me dê valor Na noite agarradinho só curtindo o amor Pra esquecer a vida Filminho comigo, comentou de orelha Sem papo de amiga e quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Pra esquecer a vida Filminho comigo, comentou de orelha Sem papo de amiga e quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Deixa rolar Filminho comigo